Música Ô amigo, por que essa troca de rótulo? O ovo venceu. O ovo venceu, aí vocês trocam o rótulo. Quer dizer que o ovo antigo vai... Novinho de novo. Novinho de novo, só com a data trocada, e o ovo tá velho. Tá velho? É de ovo. O ovo está velho? É velho. É. Ok, isso aí, só quem paga, quem sofre é o consumidor, né meu amigo? Mostra aí pra ver essa data antiga aí, por favor, como é? Dia 19 de fevereiro, o vencimento. Deixa eu ver direito, por favor, se não deu pra filmar direito. 19 de fevereiro. E agora? 15 do sete. 15 do sete. Pronto. Tá me... Música 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 Música